Notícias agora deste domingo. Um policial militar é suspeito de atirar no campeão mundial de jiu-jitsu, Leandro Loh, durante um show de um clube de classe média alta em São Paulo. Ele se entregou à corrigedoria da PM, agora à noite. Leandro Loh era um fenômeno. Aprendeu jiu-jitsu em um projeto social aos 14 anos. Aos 33, acumulava oito títulos mundiais em cinco categorias diferentes. Mas a carreira vitoriosa foi finalizada longe dos tatames, na madrugada deste domingo. Leandro assistia com amigos ao show do grupo Pixote, neste clube na Zona Sul de São Paulo. Testemunhas relataram à polícia que, depois de uma discussão rápida, o assassino pegou uma garrafa que estava na mesa de Leandro. O lutador reagiu, tomou a garrafa das mãos do rapaz e o imobilizou com um golpe. Os amigos do atleta separaram a briga, mas logo em seguida, esse mesmo homem sacou uma arma e atirou em Leandro. Em menos de três minutos aconteceu isso e sangue frio assim, sabe? E ninguém agrediu ele, só realmente imobilizou ele. Falou, acabou. Ele chutou a cabeça dele duas vezes ainda, depois de ter atirado a queimar roupa. Este vídeo mostra o que seria o momento do crime. O atirador foi identificado como Henrique Veloso, de 30 anos. Ele é tenente da polícia militar. Segundo o perfil de uma rede social que foi apagado, Henrique não trabalha nas ruas. Ele faz parte do setor de inteligência da PM. Mesmo de folga, assistia ao show armado, o que é permitido aos policiais. Logo depois do disparo, o suspeito fugiu do local. O tenente teria sido identificado porque o clube registra em foto as pessoas que entram armadas. Estas imagens mostram o momento do socorro de Leandro. Logo pela manhã, o advogado da família confirmou a morte cerebral. Ele foi socorrido depois do que aconteceu e infelizmente ele não resistiu. O cara era de um coração enorme, sempre queria ajudar as pessoas, entendeu? O cara sossegado, o coração bom e não dava para acreditar no que aconteceu. Uma hipótese é que pode ser alguma coisa antiga, alguma vingança, alguma coisa antiga, entendeu? Esse policial também treinava jiu-jitsu também. O tenente Henrique Veloso se entregou no começo da noite. Para quem conheceu Leandro, a luta agora é manter as boas lembranças do amigo. A gente quer que o legado dele continue, que ele continue vivo nos tatames, nas histórias que a gente contar. A gente tem que lembrar do Leandro que foi o campeão. O jornalismo da Record continua acompanhando os desdobramentos dessa história. Em nota, o clube onde o lutador foi baleado disse que se solidariza com a família pelo lamentável incidente e que está colaborando com as autoridades para que tudo seja esclarecido o mais rápido possível.